Vamos falar de natação. A Unisanta terminou o troféu Maria Lenk em quarto lugar na classificação geral. Três atletas da universidade que conquistaram o índice olímpico para os Jogos do Rio na competição atenderam a imprensa hoje pela manhã em Santos. Como todos os outros dias, hoje não foi diferente. A manhã dos nadadores da Unisanta foi dentro da água. Depois do treino, Poliano Kimoto, Ana Marcela Cunha, Gabriele Roncato, Matheus Santana e Thales Cerdeira foram recebidos com aplausos pelos diretores da Unisanta. É um marco para a história da cidade. É um registro importante que remonta a tempos onde a cidade era considerada o celeiro da natação brasileira. Acho que o Santa Cecília recupera um slogan tão importante, colocando cinco nadadores em uma competição internacional na qual nós reunimos a elite do esporte mundial. Três atletas da Unisanta conseguiram o índice olímpico no troféu Maria Lenk, disputado entre os dias 15 e 20 de abril. Gabriele Roncato tem 17 anos. Ela é a atleta mais nova da atual equipe brasileira. A nadadora vai disputar o revezamento dos 200 metros livre do Rio de Janeiro. Eu sonho em poder fazer o mesmo feito que o Brasil fez em 2004, que foi uma final olímpica no revezamento. E eu espero isso. Medalha? A medalha, eu acho que a gente, estando na final, primeiro a gente está pensando na final. E estando na final, os oito ali estão disputando medalha. Então, mais primeiro, a gente está pensando mais na final mesmo. Matheus Santana também vai para a primeira Olimpíada. O atleta conseguiu o índice no revezamento 4 por 100 livre. O revezamento podiam levar cinco nadadores. Então, a prova foi muito disputada. O Brasil está muito forte nessa prova. A gente teve, acho que, uns oito nadadores nadando na casa do 48. Então, foi realmente muito forte. Um nível muito forte que nem acho que os Estados Unidos têm. A gente se tornou uma potência nas provas de velocidade, né? De uns anos para cá. E a gente tem visto isso, tanto que o nosso campeão olímpico, César Cielo, infelizmente, ficou de fora. Mas, muito feliz de poder estar garantindo essa vaga no 4 por 100 livre, que é uma prova que realmente tem chance de medalha. E não deixar escapar essa oportunidade. É um momento único, que a gente quer escrever história. Então, eu, muito feliz de poder estar nesse revezamento, representando o Brasil e representando a Unicent. Já Thales Cerdeira nadou os 200 metros peito em 2 minutos, 10 segundos e 99 centésimos. Ele é o brasileiro com o melhor tempo na prova nas Olimpíadas. A gente vai ter algumas viagens aí de treinamento e competição fora do país. Poder aproveitar ao máximo esse momento, dedicar 100%, abdicar de tudo que pode interferir no nosso treinamento, no nosso resultado. Eu tinha uma lesão muito grave na última Olimpíada, que me atrapalhou um pouco nessa preparação. E hoje eu não tenho nenhum tipo de lesão. Então, eu vou em busca desse resultado aí que faltou, que foi a final olímpica. E tenho certeza que, me dedicando 100%, a chance disso acontecer é muito grande. Então, eu vou focado e com a expectativa de chegar nessa final. Ana Marcela Cunha e Poliano Okimoto já haviam se classificado para as Olimpíadas em fevereiro, no Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. As duas completam a equipe da natação da Unisanta, no Rio. De todas as Olimpíadas que eu participei, essa é a terceira. Essa está sendo a minha melhor preparação, graças à Unisanta, que está me dando todo o apoio, incentivo. Eu tenho treinado muito bem. Eu estou indo para essa Olimpíada, assim, tranquila, sabendo que eu dei o meu máximo em todos os treinamentos. É claro que ainda tem 100 dias pela frente, mas são 100 dias que, se Deus quiser, vão vir melhores ainda do que os que foram. São os Jogos Olímpicos, então, assim, não tem como falar que se preparou mais ou menos. A gente, com certeza, vai estar dando o nosso 100%, tanto nos treinos, na água, quanto na preparação física, quanto no dia da prova, lá nos Jogos Olímpicos. Então, acho que, não só por mim que estou falando hoje, mas por todos os atletas classificados, que a gente vai estar indo forte para esses Jogos Olímpicos agora. Uns vão para chegarem a uma final, outros estão lutando para a disputa das medalhas, mas a Unisanta já está comemorando o principal, que são os cinco melhores numa competição tão importante como a Olimpíada. E essas lágrimas, provavelmente, são de emoção. Qual o sentimento que está aí dentro? Ah, é uma emoção muito, muito grande, de um sonho, né? Eu sou um esportista que luto por um ideal, de uma renovação de talentos para o esporte mundial. E a gente consegue escrever atletas santistas entre os melhores das suas categorias. Já eram campeões mundiais, já tem o privilégio de, no futebol, ter atletas como Robinho, Diego, Elano, Neymar, Paulo Henrique. E agora, principalmente, colocar cinco nadadores numa Olimpíada, mais os ciclistas, mais os de tênis de mesa, mais os paraolímpicos. É realmente uma emoção.